Fala aí galera do bem, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo eu quero dar uma dica rapidinha de um software que eu conheci chamado Hexa e é escrito desse jeitinho aqui ó, h-e-k-s-a. Maneirinho, bem maneirinho, é uma ferramenta gigante de comandos, estão vendo aqui, Command Line Tool, software livre, está aqui no GitHub, e basicamente ele é um dumper, um visualizador, um dumper Hexa, escrito em Go, Golang, mas aí beleza, detalhezinho, e ó, está bem ativo, está vendo, 20 dias, 17 dias e tal, rolando várias modificações. E qual é a graça desse carinha? Se vocês verem aqui ó, o output dele é colorido, você fala, nossa, mas e aí, só para eu ter um output colorido, porque, sei lá, carnaval? Não, o lance é o seguinte, a ideia das cores facilita a visualização, por quê? Ele coloca, né, os caracteres imprimíveis, né, então de A a Z, tal, maiúsculo, minúsculo, né, de 0 a 9, ele coloca em uma cor específica, né, azulzinho, está vendo aqui ó, MZ está em azulzinho, aqui está em azulzinho também, P, E, aqui ele está, né, dumpando um binário pe, com Hexa.exe, o binário do próprio, do próprio programa, né, e aqui, à esquerda, né, os caracteres, os equivalentes em Hexa dos caracteres ASCII também ficam em azulzinho, está vendo? Os espaços estão em rosa, os zeros ficam nesse vermelhinho aqui, né, já os dois ficam nessa, essa ideia aqui de facilitar a visualização, então ele tem aqui ó, uma cor específica, né, para espaço, que a gente viu aqui, espaço é o 20 em Hexa, né, pá, aqui ele mostra o espaço mesmo, e aqui o 20 em Hexa sai em rosa, né, tab, newline, pá, tá nessa cor, e 00 e o FF, né, que são os bytes, ou o mínimo, né, o menor byte possível, ou o maior byte possível, né, a maior quantidade de um byte ele coloca em vermelho, e tem algumas opçõezinhas que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, primeiro, né, a instalação e tal, vem aqui a gente pá, pode simplesmente copiar isso aqui, e vou abrir aqui um terminalzinho, e vou fazer o git clone no cara, o git clone clonou, entrou, né, tendo a linguagem, né, o compilador do Go instalado, né, e eu tenho aqui, basta a gente fazer o seguinte, go build, ponto, olha que beleza, a partir desse momento, eu já tenho aqui um bináriozinho do Hexa, Hexa, né, eu tô no MacOS, né, então ele já compilou um executável de macOS, se você tivesse no Windows, ele compilaria de Windows, se tivesse no Linux, compilaria um executável para Linux, e a partir desse momento, você já pode brincar, eu já vou copiar o meu carinha aqui, ó, Hexa, pra usrlocal bin hexa, beleza? Assim eu já fico com ele, né, pra usar de qualquer lugar, então ele tá lá, ó, só digita o Hexa, ele já fala, né, não foi nenhum argumento, se você quiser, coloca o help, vou botar o help pra ver as opções dele, tá aqui várias opções, né, o formato, eu posso definir se eu quero ASCII, só bit, só bit com ASCII, bit com decimal, só decimal, só decimal e hexa, e assim vai, o item mais, é, a combinação, né, mais útil já é padrão, que é aquela hexa com ASCII, né, mas a gente pode alterar da maneira que a gente quiser, então eu vou pedir aqui, a opçãozinha dele pra pedir uma quantidade de bytes específica, específica é a menos L, normalmente de programas como o HD, que a gente já fez um vídeo sobre, né, é menos N, então por exemplo, HD menos N, quero 64 bytes, né, do bin LS, ele me mostra aqui 64 bytes do bin LS, no caso do, pro hexa aqui, seria menos L, e eu preciso dar o espaço, beleza? Tem os mesmos 64 bytes, numa maneira, como eu falei, né, que é a graça dele, é, com as cores, né, então tem aqui os zeros em vermelho, tá vendo? Os caracteres que são imprimíveis, ficam em azul, né, espaço e tal, tab, se tiver tab, ele fica em rosa, né, então tem essas, essas características aí, que são uma, umas coisas interessantes, né, se eu quiser, se eu pedir mais, aqui eu vou pedir 256 do bin LS, ó, pra ver mais cores, né, rapidamente você já identifica onde estão os textos, né, não presta atenção no zero, se for o seu objetivo, normalmente é isso, a gente quer ver os bytes que não estão zerados, em geral, né, mas claro que os zeros podem fazer parte de uma, de uma certa, é, análise também, né, Então vamos ver aqui mais algumas opçõezinhas no, no help dele, o que que ele tem, ele tem o SIC, que é quantos bytes ele vai pular, menos S, isso também é padrão pro HD, por exemplo, tal, para o, é, o HD é o hexdump, né, e tem também outros, o AD, que é o, também é um, também é um, também é um dumper, né, né, se eu fizer assim, o AD menos C, bin LS, ops, o AD menos D, né, aí eu tenho isso em decimal, o AD menos H, menos N32, aqui o AD menos N maiúsculo, bin LS, aí eu já tô vendo, né, em hexa, e assim vai, só que o hexa, é o carinha, Eu tenho um vídeo, tem um vídeo só sobre editores hexadecimais aí também, que eu vou deixar linkado, mas eu queria realmente mostrar, é, dar a dica do hexa aí, porque é um editor colorido, novo, feito em Go, software livre, pode alterar, você pode alterar da maneira que você, é, quiser, e aqui tem os exemplos, olha, os exemplos de uso, vou copiar um exemplo desse aqui, ó, só pra gente ver como é que ficaria, né, Mas vou pedir também, sei lá, 64 do bin LS, olha lá, pedi pra mostrar em hexa, né, em ASCII, né, e os bits, tá vendo, em binário, legal, né, Tem uns recursos aí bastante interessantes, você não encontra em, nos editores hexa, é, em geral, beleza? Então, fica a dica aí, né, vou deixar aqui o, o, o endereço dele, vou deixar também na descrição, pra vocês clonarem e tal, copiarem, e promover software livre, né, chega lá, dá uma força, já chega aqui, ó, pau, mete uma estrela, pum, dessa aí, né, É, vou meter um watch aqui também, pra ver que tipo de new features esse cara tá no GitHub, né, Que tipo de novas versões, né, ele, esse, é, novos recursos estão sendo colocados, dá uma força lá pro programador, Que teve esse trabalho de fazer software livre, de qualidade, né, escrito numa linguagem nova, Gol, quem quiser aprender Gol, pode, claro, olhar o código e se ligar lá do que tá rolando, beleza? Beleza? Um abraço pra vocês, então, né, dá aquela força pra gente, comenta aí, diz o que você achou, Se você usa editoras hexadecimais, se não usa, como é que é o teu processo, e, e é nóis, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, tchau!